E aí meus parceiros, começando mais o vídeozão no canal E já começando como? Como é que a gente tá em Potocan na Divinité rapaziada? Como pesado ou não tamo? Ó, jogatando o nosso mano aí E ele dá uns graus meu filho, você não tá entendendo Como é bravo? Tu já vai deixando um likezão, muito like rapaziada Não esqueça o like, por favor, isso ajuda o nosso canal a crescer mais Pra trazer mais conteúdos diferentes pro canal E vambora, porque hoje promete, eu já vi uns vídeos, tá lotado Vamos causar daquele jeito, chegar roubando a cena O Ernest tá aí, se falta só tirar o retrovisor Tá aquela levantada na placa Causar daquele jeito que a gente gosta rapaziada Vamos encontrar com o Manujão, o Manujão também vai saber com a gente Ele já vai encontrar com a gente lá na cidade mesmo, no centro da cidade Lá a gente vai partir pro estádio, isso é tipo na esplanada do estádio Pelo que eu vi rapaziada Então deixa muito like, aquele comentário Continua comentando O que vocês querem ver aqui no canal É... a partir desse mês vai ter muito conteúdo diferente pra vocês Vou ter mais tempo também Pra gravar pra vocês, dedicar mais 100% do meu tempo Não tenho meu tempo 100% pra internet Porque eu trabalho fechado, né, mas Eu já vi comentando com vocês Já pedi pro minha empresa mandar embora E mandando embora, meu filho Não tá entendendo Se tá vindo conteúdo de qualidade E foi isso que eles mandaram embora Pega essa cena, rapaziada Que cena, filho O kit preto Louco, louco Kit black É isso, rapaziada Daqui a pouco eu volto com vocês A gente encontrou com o Manu Jão aqui E os parça dele Agora eu parti pro evento Já estamos na entrada aqui Já saquei o retrovisor Lá dentro eu tô pretendendo tirar Placa delete A berinjela do Jão Ó Ficou diferenciado, viu Ficou louca de mapa O que vocês acharam Projeto de ilujão Ó Agora tá vindo uma tala Ele vai lançar um atalão Cabuloso Atalão preto nela Aí vai Que nem eu falei com ele Quem tem ornete, mano Se não colocou atalão Não teve ornete E agora ele vai ter um ornete Ornete completa Agora vai um vídeo mais longo pra vocês Aquele jeito Não deixe aquele likezão Obrigado pelo carinho Aquele comentário Meus rapaziadas E é isso Macho nos conteúdos Vocês já viram até ali atrás, né Já gravando, rapaziada Pouco corte E mais conteúdo pra vocês Nosso mano Patrick Com o seu sonato Só sujeitando A carretinha Com a Mini moto Do filhinho dele Louco demais, rapaziada Um dia eu quero viver isso aí Com meu filhinho Coisa linda, mano E ele manda uns Uns grauzinhos Eu vou filmar lá dentro pra vocês Eu ir do lado dele E filmar tudo Rapaziada Chegando lá eu volto com vocês Rapaziada Estamos na entrada Já estamos entrando Vamos bugar Vamos soltar um tal cortão aqui Tem criança ali Respeitar, né Rapaziada Lotado Olha isso Tá maluco, mano Lotadão Lotadão Cadê o menor? Será do meu lado? Não, tem ali ainda Eu queria bugar aqui já Sacanagem Queria lançar uma melodia aqui, rapaziada Deixa o like, meus parceiros Olha isso aqui, mano Rapaziada, tá cheio demais, mano Vou trazer um vídeo longo pra vocês, mano Tem esforço Tá chorando, ó Vou ficar de boa Que a moça traz o menorzinho Desse pro evento Desse Olha, eu tô no ouvido dele O ouvido dele é sensível, né Rapaziada Vou aumentar a roça aqui, viu Ó, irmão Não sai da frente Não dá licença, na verdade, né Nenhum que não olha A plateia, a plateia Olha isso, rapaziada Eu tô no timing Eu tô no fluxo, man Tchau, tchau, tchau Pensa num fluxo, rapaziada Olha isso, olha a plateia, mano Que doideira Vou lançar a melodia já aqui de uma vez Olha isso, olha a plateia Vai com os fios aqui, se não esfriar Ó, foi mal Ih Cê é louco Ó, tá fervendo, mano Olha isso Vou ligar agora com as tais meninas aqui, ó Vamos até a aérea Vamos até a aérea Vamos até a aérea Pior que os caras podem te cortar na hora que eu tô bem aqui, mano E os caras mandando um grauzinho aqui Não dá pra passar Vou tentar passar aqui Tentar passar pra lá Vou dar um giro aqui, rapaziada, no evento Tentar passar, não dá pra passar E aí, mano, pode ir, pode ir Vai, vai Vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se encostar aqui dá ruim Deixou não, deu bom Olha rapaziada, o que é isso? Tô doidado mano Tô doidado mano Passa a cara DJ WS da igrejinha Especialmente Um Tô doidado Vai ganhar Vai ganhar Vai ganhar Tô doidado Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Pra cá! Vem lá! 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 Vem lá É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. 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 E aí rapaziada, como é que o evento não tá mano? E aí rapaziada, deixa o like rapaziada, deixa o like rapaziada, deixa o like rapaziada. Olha que tem muita gente desse lado aqui ó. Olha que rapaziada, deixa o like rapaziada, deixa o like rapaziada, deixa o like rapaziada. E aí rapaziada, deixa o like rapaziada. Olha que rapaziada, o retrovisor do João Moura com a sua hornete roxa. Mano, a gente começou uma muvuca aqui agora que os caras foram parar mano. Não, e os caras provocando ainda. Agora que os caras param mano. Isso é louco, lombramos o rolê dos carros baixos mano. Lombramos o rolê dos carros baixos. Mas tá bom rapaziada, é importante que deu, deu mec. Deu conteúdo foda aí pra nós. Isso é louco, tamo aqui ainda. O evento está focando. Meus parceiros, últimas cenas do rolê. Tamo indo embora, eu só vou subir ali. Só vou olhar mais pra frente pra ver como é que tá. Vou voltar e meter o pé rapaziada. Não, já tá aqui não, já tá rapaziada não. Isso tá aqui já desde, já tá aqui desde uma hora mano. Já é duas e meia rapaziada. Não tem noção disso. O calor que tá, não tem nada pra se proteger. É, matar o calor, algo do tipo. Ainda não. Vou dar um giro, um giro louco. Um giro louco. Quero muito porque vim do pouco. Olha isso aqui rapaziada. Como é que tá o fluxo mano? Olha o Arthur ali. Vamos! 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 Vamos, vamos! Cara, é lá. Um日quinho de beleza... E agora eu acho que ab�� ele esse fifteen E zeiro eu digo embora. e o fluxo W rapaziada hoje a casa minha que só quer não vai ser tarde tá ligado e o carro xerujão ele falou que eu vim aqui para meter o pé e aí tá mais fácil eu vou junto é agora para me sair para lá tem como não vou ter que fazer o que aqui ó mas ela só foi a tudo e e o lugar ali ó a mão tem como sair daqui ó ele tá te procurando aí ali ó é rapaziada fazer não é queria ir para lá confirmar para você vai dar o jeito que dá aqui não sei que eu pego para lá né mano não tem como ir não não tem como mesmo queria ir mas olha isso aqui ó a minha não passa aqui não a minha não passa aqui não bebê rapaziada é ficar aqui eu vou aumentar rapaziada vou encerrar o vídeo por aqui então meus mano também tô metendo macho obrigado por colocar a resta do mundo deixa o like tamo junto rapaziada fui dar um giro ali vixe aí foi quase foi doido foi doido já tem que meter o já tem que entrar aqui a meter o pé mano o meu quer ver pra gravar aqui pra você e aí ó a e a e aí a gente nem entrou ainda Vou fazer um chora-filha aí no cantinho Lumba, lotado, rapaziada Isso é louco, os caras mandam muito Eu tô louco pra aprender, mano Coito demais A hora nós aprendemos esse grau, mano A hora tá bom A hora tá bom Aqui perde com força E não berra pouco, não Vamos filmar o maior evento, vamos com a moto fria Chora-filha saiu Chora-filha saiu Olha como é que esse evento tá lotado, rapaziada Tá louco, mano Tá doido Vou meter o pé agora, assim, é o fim do vídeo Achei que tem um chora-filha no filho, rapaziada Não poderia faltar Isso é de lei E pronto que eu vou embora agora, né, mano Ali é o lugar Calma, te passa aí, por favor Deu o pé agora O problema é sair daqui agora, né Ali é o caminho, ali é o caminho Rapaziada, você sabe o título aqui, tamo junto Fui